A Boeing realmente chamou um de seus modelos de 747 de Super Airbus. Entenda a história por trás disso. Este é o lendário Boeing 747-100SR Super Airbus. Ele foi desenvolvido especialmente para o mercado doméstico japonês. As diferenças são uma fuselagem mais reforçada, trem de pouso mais parrudo e estrutura de asa com mais resistência para permitir decolagens e pousos mais frequentes em pistas mais curtas. Os clientes eram as empresas aéreas como a Japan Airlines, a Unipon Airways e ficou em serviço de 1971 até o ano de 2002. Em 1971, a Airbus ainda nem tinha colocado no ar o seu primeiro avião, o A300. Para mais conteúdos assim, siga nossas redes sociais.